A CIDADE NO BRASIL 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 O cara tem os dentes, mata os espíritos, coloca ali uma infernidade, irrita o corpo todo, e ainda não mata a pele. E ficaria lá. E a mesma coisa, o João da vida é a história de um jovem, você lê a Bíblia, o diabo capricho. E aí o jovem Está lá na sua casa A notícia volta E conta a bíblia de três amigos Que jovem Saem das suas casas Cada um de um lugar diferente E se encontram Para ir consolar o jovem Vem lá dar um abraço para o jovem A situação é tão triste Que a bíblia diz que quando esses amigos viram o jovem Eles se sentaram E ficaram sete dias e sete noites Sem falar uma palavra Sem falar uma palavra Sem ter coragem Sem ter o que dizer A sabedoria é isso aí, professor A sabedoria é isso aí Quando eles começam Eles começam a falar Pronto Mas o que eles começam a falar E começam a falar A partir de uma mentalidade Qual mentalidade? A mentalidade da justiça Repetitiva de Deus Começam a falar Começam a falar A partir da mentalidade Que eles tinham Que eles tinham De que Jó Se isso está acontecendo com você É porque tem alguma coisa errada Com você Só que eles conheciam Jó Eles conheciam Jó Eles sabiam a história de Jó Sabiam como que Jó fazia negócios Sabiam como Jó tratava as pessoas Começam Então E aí São